Música Bora lá Beleza, só conferir um negócio aqui Certo, tá ok Cadê a missão Vai ser essa aqui Golfo Pérsico Certo, só conferir um negócio aqui Tacan 11x Tacan 11x Rádio 127,50 Tacan 11x Cadê você, rádio Rádio 127,50 Pré-7,26 Tacan 11x Vamos ver lá Vamos ver se carrega Beleza Só alinhar aqui E ligar o Tacan Pera aí Vamos trocar esse mapa Por esse Tacan 11x Velocidade Ok TcN Ligado e desligado 11x Enter Beleza Aqui tá ele A embarcação E o DN E o DN É a distância Até ele Esse pontinho aqui É a direção dele Vamos ver o rádio aqui Rádio 2,26 É agora que a coisa vai pegar Vamos escrever Rádio 2 9,2,5 Requestra de avaliação 5,2,5 DDS Você está em 9,3 9,3 A nossa é a direita Agora o principal O que nós precisamos aqui Case 1 O BRC Dela é 113 BRC 113 Reportar a 10 milhas Copiou? Bora lá Beleza A 10 milha a gente reporta Só aumentar isso aqui Vamos alinhar aqui agora 800 pés Vamos facilitar nossa vida Já deixei esse king off 800 pés Isso aqui é só um teste Só um teste 800 pés Estamos a 32 milhas Vamos dar uma olhada lá fora Na nossa configuração Beleza Tudo ok Tudo ok Isso aqui é só um teste Teste de gravação 113 Beleza Beleza Vamos descer Estamos a 27 Eu vou fazer o seguinte 27 é uma distância muito longa Vou dar uma cortadinha no vídeo Isso aqui é um teste Vou dar uma cortadinha no vídeo Beleza Amém. A 10 mila se reporta. Um pouquinho para a esquerda. Acontei de passar aqui. Doze, dez, reporta, F2, 3.7. 3.7. 6.8. É, aqui está fácil não. 4.6. Já, já ele vai confirmar. 3.8, 3.5, 3.5, 3.4. A princípio é F3. Passou daí o rádio... F3. Pronto, morreu. Agora conta mais ou menos... Eu vou contar 20. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Agora um Blake à esquerda. 3. 3. 3G. Abaixar para 600. 3G. 600. 3G. 600. 3G. Beleza. Agora vamos começar a fazer o cheque. Trê de poço, sistema de navegação. Beleza. Tenta manter aí pessoal. Caution. 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 Beleza. Bocal a 60. Vamos fazer outro break à esquerda. Até dar 90 graus. Abaixar para 400 mais ou menos. Ainda estou alto. O ângulo aqui de 12 graus foi para Cocuia né? Ok, outro break 70 Agora sim, vamos começar a diminuir Vou colocar 75 73, 75 Estou a 190, estou baixo Mas não tem problema É só manter O rádio daqui, ó, já era Pode esquecer o rádio Agora o resto aqui é na mão Estou com o bocal A75 Minha altura está 180 Esqueci de marcar 140 81, vamos reduzir 110, estou baixo Vou para 82, daqui a pouco 110, estou baixo Abaixo o nariz que ele vai para frente Não precisa nem mexer no bocal Estou nivelado, ele continua indo para frente Isso aqui é só um teste Vou para 82 Vou começar a fazer um stop Estou a 100, estou baixo Um stop Estou a 82 Pedal, agora é pedal e a mão Mais um pouquinho para frente Estou baixo, estou baixo Vamos tentar manter Vamos jogar ele naquele espacinho que sobrou ali Segura ele aí Olha lá, estamos parados Paradinho Será que se pode se dizer esse parado? Agora é pedal e a mão, pessoal Pedal e na mão Pedal e na mão Antecipa 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 Prontinho Recolhe o bocal Desliga a água Recolhe o flap Prontinho Como eu falei, o rádio não funciona daqui em diante Isso aqui foi só um teste Foi só um teste É, até que está ruim não Está ruim não É isso aí Valeu Eu tô com certeza Desliga Quando você quer